Hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A equipe do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fez uma reportagem especial que aborda os malefícios do cigarro eletrônico e qual o melhor tratamento para quem deseja largar o vício. Acompanhe a reportagem de Laura Meirelles. Recentemente, a morte de um dentista em Cuiabá acendeu um alerta sobre o uso dos cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes. O homem de apenas 29 anos faleceu em decorrência de uma pneumonia agravada pelo uso deste tipo de dispositivo eletrônico de fumo. Infelizmente, este não é um caso isolado. Entre 2019 e 2020, foram registrados nos Estados Unidos quase 3 mil internações e 68 mortes por evale, sigla em inglês para doenças pulmonares associadas ao uso de cigarros eletrônicos. Embora a comercialização seja proibida no Brasil, esses dispositivos são facilmente encontrados e focam no público mais jovem. Além de nicotina, os vapes possuem várias substâncias tóxicas e cancerígenas, como glicerol, propileno-glicol, formaldeído e acetona. Além disso, os níveis de nicotina presentes nesses dispositivos são de 3 a 6 vezes maiores que os contidos no cigarro convencional. A nicotina faz com que o cérebro produza mais dopamina. O neurotransmissor da dopamina é o que? É o que promove a sensação de prazer e recompensa. Então, é aí que a pessoa, quanto mais ela fuma, mais ela fica. Ela sente um bem-estar. Aí, como consequência, é aquele problema todo que o próprio cigarro causa. São cânceres na via respiratória toda, até os pulmões. E impregnando artérias e veias, toda pessoa infartada vai lá no histórico de fumante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é um problema de saúde pública e a principal causa evitável de morte no mundo, sendo responsável por quase 5 milhões de óbitos a cada ano. Parar de fumar não é fácil. Seja vape ou cigarro convencional, é preciso ter muita força de vontade para resistir à nicotina. Um dos tratamentos que dão resultado é a terapia cognitivo-comportamental. Na abordagem cognitivo-comportamental, a gente acompanha a pessoa, assim, diariamente. Ela tem que ir preenchendo um formulário para ela perceber quais são os gatilhos que fazem com que ela tenha aquele desejo. E a fissura, por exemplo, a pessoa fica um tempo, ela vai aguentando, né? A gente fala, vai até chegar o momento da fissura. E uma questão da fissura é que se a pessoa ficar até uma hora, se ela consegue, a fissura ela passa em uma hora. Tem aquele pico e em uma hora passa a fissura. Então a gente tem que estar trabalhando com ela para ela sempre conseguir vencer esse pico da fissura para ir mantendo. E a gente vai substituindo os hábitos. E para começar uma nova vida sem nicotina, é preciso usar e abusar dos benefícios da alimentação saudável e do exercício físico.